Oi, 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 tudo bem gente com vocês? Hoje eu tô aqui no suvei, subi, abaixei agora, né? Gente, eu tô procurando o celular aqui pra ver se eu tô gravando live de verdade. Porque na última não deu certo, cortou. Vai, começa assim. Ai, pula. Gente, eu quero aumentar, né gente, irmão? Agora vira. Gente, esse jogo aqui eu joguei na época que eu jogava. Gente. G. Gente, eu passei aqui porque eu vou ver se eu tô gravando live ou se eu não tô gravando live, gente. Eu não entendi nada, gente. Então vamos, gente. Gente, sabia isso aqui? Não tem diferença esse roxo. Gente, sabia isso aqui? Não tem diferença esse roxo. Gente, eu só tô falando aqui porque eu tenho outro celular, né? Se vocês podem ver. Eu só tô falando aqui porque eu tenho outro celular. Gente, eu tô gravando live. Que viajando. Gente. Gente. Gente, eu perdi. É? Gente, esse jogo tá falando que não pode pegar moeda. Tem que voltar para casa E eu perdi Eu vou mandar um coração Para vocês verem Um tchau Mandou um tchau Mandou um tchau Evelyn Vitória Eu não conheço Mandou um tchau Evelyn Vitória Eu não conheço Ah Não Ah não Estou pegando moedas Gente eu vou tirar isso e eu vou pôr na televisão Eu vou só ligar a televisão aqui Gente Ó Comer o hambúrguer do Chaves Depois gente eu vou gravar live de noite Eu vou gravar o turno do Chaves Da Chiquititas Eu não conheço também Eu não sei se tá Eu não sei Agora gente Eu pus na televisão Para vocês não perder Eu caí agora Gente eu tô vendo minha live Aqui pra ver se Se tá tomando conta Se tá tomando conta Porque ontem cortou sozinho Cortou sozinho Eu não editei Não fiz nada Eu postei só pro YouTube Gente Meu Deus Eu vou morrer Aí gente Que susto Gente Vamos ver Quanto que chega no final Oxi gente Agora que eu Agora que eu vi Como Como O trem passa Se o negócio tá fechado Nossa Que maluquice Ai Isso é a coisa Mais difícil Que eu sei fazer Gente Eu perdi Graças a Deus Gente Eu consegui pegar isso Pra eu voar Gente Gente Eu sou muito ruim Ai Gente, eu acho que eu quero Gravar Roblox Eu vou trocar de skin Não sei se Gente, agora que eu percebi, como? Ó, eu vou ver Não cheguei Eu quero ter ela aqui, ó Essa aqui, ó Gente, ela é muito boa Graças Dias com verde Cadê, gente? Ai Ai, que triste Corre! Come on, come on 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 gente que susto eu tô morrendo presta atenção no celular gente eu tava tentando aí ok tchau gente gente eu ia fazer aquela trem de lá é só isso oi 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 aqui vai parar lá e porque eu vou cortar já o gente eu vou gravar só um e eu já comecei a pegar isso que coisa maravilhosa pula nossa nossa se fosse isso na vida real eu ia adorar gente é verdade que existe no roblox e eu vou ver como é o final lá no roblox não gente eu sou burro nisso gente eu sou burro a de boa de boa a missão minha tá corruída graças a deus gente eu gosto de ver as águas gente quem gosta de jogar super super quem gosta o Não! Nossa, gente, isso aqui acabou com a live. Dijinho, ó, dijinho, tô rindo. Gente, vai ter mais uma live. Mas vocês vão ver, mas tchau, tchau, tchau. Até nove horas. Até nove horas. Até nove horas. Gente, deixa eu ver aqui se é verdade, verdade. Até nove horas. Gente, gente. Eu vou encerrar, vou encerrar agora. Porque deve que não vai dar tempo. Mas vai jogar. Se alguém quiser me seguir lá no Roblox, eu vou trocar de conta, viu, gente? E eu vou falar na live, viu, gente? Qual é a minha conta? Ah, nessa conta não vai ter Roblox. E eu vou falar na live, viu, gente? Qual é a minha conta? Ah, nessa conta não vai ter Roblox. Bora lá. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Bora lá. Tchau, tchau.